É o primeiro dia a vocês. Maestro, por favor, só começa aí que a galera vai jogar, tá vendo? Posso executar? Mas ninguém vai te dar o que é ver. Alguém vai ter me dado o que é ver. E só sorpreso na hora que é ver. E ninguém vai te amar o que é ver. Você bate com o maio e eu se rejo. Amém.